Oiê! Hoje eu vim de Guaximim, especial, porque é sexta-feira! Bom, quarta-feira passada eu falei sobre a linha Altea da Eudora e sobre o Dia das Mães e ainda entrando um pouco nesse clima, a quem disse bem no início lançou uma linha nova chamada Existe Amor na Amora que também não foi nenhuma coincidência, a linha foi inspirada nas mães e ao total são quatro produtos, o primeiro é o perfume que dizem ter um aroma floral bem docinho e tem duas versões, a primeira é de 75ml que custa R$79,90 e a segunda é de 10ml sim, tu ouviu direito, tem 10ml, mas é porque é um rolonzinho ótimo pra levar na bolsa que custa R$27,90 o segundo produto é o creme hidratante corporal que tem textura leve e também o mesmo perfume, todos os produtos tem o mesmo perfume e custa R$27,90 o terceiro é o creme pras mãos, que cria uma película protetora e não danifica o esmalte e custa R$21,90 e a novidade, que é novidade em toda marca, que é o sabonete em barra da quem disse Berenice ele é redondinho, parece os da Natura, tem o coraçãozinho que é o logo da marca estampado nele e diz limpar suavemente sem ressecar a pele custa R$19,90 ao par junto com essa linha e pensando também em fazer uns quitzinhos e combinar a quem disse Berenice lançou três novas necessaires que são bem bonitas, assim, uma pegada um pouco mais minimalista e com cores metalizadas tem o tamanho P, o M e o G o P custa R$25,90 o M custa R$35,90 e o G R$45,90 aí pro dia das mães a quem disse Berenice lançou vários kits são mais de dez não só com os produtos do Existe Amor na Mora mas também com outros produtos da quem disse Berenice como batom, esmalte Mãe! Minha gordinha, eu tô gravando e aí soma aí com essas necessaires e tu pode ver o preço do kit e quem sabe dar de presente pra tua mãe tu chegou a ver o filme da Cinderela eu ainda não vi, tô louca pra ver mas, se tu viu tu vai saber que o sapatinho dela é realmente feito de cristal foi feito pela Swarovski mas, para as meras mortais a marca lançou uma linha de joias inspirada na Cinderela na realidade, eles se auto-intitulam bijuterias mas eu não consigo entender porque, óbvio, que não é ouro ou prata é banhado mas as pedras são preciosas, sabe? pra mim, é uma joia é muito diferente de uma bijuteria que tu tá com ela na mão lava a mão e logo ela já fica preta alguma coisa assim as Swarovski não fica mesmo assim, eu tomo cuidado com as minhas peças mas, não entendi por que essa de bijuteria de qualquer maneira pela minha pesquisa essa linha da Cinderela tem cinco designs diferentes entre colares, pulseiras, brincos todos são muito delicados com alguma borboleta alguma florzinha bem assim, parecido com princesinha mesmo Cinderela, sabe? a peça mais barata é R$299 e a mais cara é R$799 e aí, falando nisso a Swarovski também lançou uma linha inspirada na Lady Trembane que é mais conhecida como a Madrasta Má que no filme foi interpretada pela atriz Kate Blanchett aí, pra linha dela são oito modelos diferentes entre gargantilhas e anéis e o ponto de partida principal pra inspiração da linha foi o colar que ela usou no filme que tem formato de folha e pedras verdes esmeralda inclusive essa peça na linha da Swarovski é a mais cara ela custa R$5.795 e pelo que eu vi as peças não estão a venda online de repente tem na loja se tu gostou muito dá uma pesquisada vai até o lugar porque na loja online não tem só tem as peças mesmo da Cinderela entre princesa e madrasta qual tu preferia? eu sou um pouquinho pericadinha eu gosto um pouco dessa coisa da Cinderela mas mas convenhamos que a linha da madrasta tá tipo derrubadora de forninhos ainda em tempo e falando de Cinderela o sapatinho de cristal que até agora era vendido só como bibelô e numa versão bem menor agora pode ser encontrado em tamanho real eeeh vão ser produzidos 400 sapatinhos que segundo a marca são 85% similar ao original mas vão ser feitos inteiramente de cristal com 221 facetas que refletem a luz olha meu sorriso falando disso porque deve ser a coisa mais linda do mundo mas pra quem quiser e tiver dinheiro no bolso dessas 400 só 20 vão ser trazidas pro Brasil e o sapatinho não é o detalhe não é o par vai ser vendido só o sapatinho que ela perdeu ele vai custar a vagatela de 8.490 dilmas por 1 sapato as peças vem numeradas e com certificado de autenticidade mas eu posso gastar quase 9 mil reais numa peça não sei se realmente é necessário certificado de autenticidade não é legal vai mas é uma peça muito exclusiva e muito pra colecionador mas é muito linda deve ser muito maravilhosa pra sentir realmente uma princesa na vida real e eu quero saber se as minhas princesas do Fashion Drops gostaram das notícias de hoje dessa sexta-feira que é pra terminar com um clima bem romântico bem calminho pra gente seguir aí o final de semana a toda eu espero realmente que vocês tenham gostado se tu gostou deixe teu joinha aqui embaixo pode se inscrever aqui embaixo também no meu canal que daí tu recebe os teus vídeos direto na tua timeline não precisa ficar procurando não precisa ficar clicando em nenhum outro lugar é rapidinho e tu já fica por dentro das novidades é isso então bom final de semana eu te espero na segunda-feira um beijão bem grande tchau 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 tchau